Ai, Deus! Isso é muito mal! Eu acho que é! Eu não acredito que isso tá acontecendo! Vamos ver como é que você vai ficar com isso! Não! Pare! Ah, não! Ele tá aqui! Você não vai tocar nela! Sem chance! A minha mão! Você vai pagar por isso, ouviu? Você tá salvo agora, Crafty! Graças a você, Catnab! Obrigada! Quer tomar um sorvete comigo? Sim! Claro! Isso é tão bom! Olha só, cara! E a sua, então? Ai, que bagunça! Como tá aí atrás? Ai, que lindo! Quer dizer, tô me divertindo! Selfie! Eu amei essa! E essa, então? Eu te amo, Catnab! Isso dói! Eu tô sentindo a maldade fluir no meu corpo! Me desculpa! Eu não tô aguentando mais! Meu braço! Corre! Vai! Meu amor, você tá bem? Ótimo! Ai, meu Deus! Você tá me assustando! Eu sou algo pior agora! Não pode ser! Crafty! Não! Ai, me desculpa por isso! Tão rindo de mim! Nós não ouvimos nada! Eu arruinei tudo! Desculpa, Crafty! Eu juro! Eu vou caçar ele! Estamos indo muito bem! De fato, meu chapa! Ele logo será nosso! O quê? O quê? Você fez isso comigo! Sim, eu fiz! E daí? Você vai se arrepender! Ah, qual é? Nós te transformamos! Você tem que nos obedecer! Por favor? Eu não quero nem ter! Oh, céus! Isso é por tudo o que fizeram! Perdoa-me por tudo que é Tinep! Me transforme de volta ao normal! Agora! Não sabemos como! Sim! Ainda não fizemos um antigo! Última chance! Eu juro! Não, por favor! Vocês me enojam! Mas... Eu não consigo... Eu não consigo fazer isso! Onde ele tá? Ele fugiu! O quê? Quero ver você pegar essa! Eu já vi tanta falta nele! Eles estão aqui! Preparados? Opa! Isso! O que que é isso? Olá, criaturinhas! Fiquem prontos! Ah, não! Corre! Vem perto! O que eu parei agora? Eu vou... Vou me esconder aqui! Nós pegaremos eles de qualquer forma! Eu gostei! Eles estão! Aí está eles! Não me toquem! Esse é o seu fim, queridinha! Não! Por favor, sim! Tinep! Ajuda a gente! Eu aceito tanta falta dela! Dog Day? Os cientistas enlouqueceram! Eu não consigo fazer nada! Eu sou fraco demais! Mas eles vão nos transformar, Catneta! Você é surdo! Já disse que eu não vou a lugar nenhum! Mas, amigão, eles pegaram a Craft! Eu já disse que... O quê? Sério? Eu preciso sovar ela! Alguém me ajuda! Isso só vai doer um pouquinho! Ah, o que foi isso? Vocês não vão fazer nada com ela! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Espera aí! Ah, é? Ela te rejeitou, você não lembra? Mas isso não! Ninguém gosta dos mostregos! Cala a boca! Eu não quero ouvir isso! Vamos continuar! Você tá certo! Ela me deixou sozinha! Isso é tão enxoso! Desculpa! Eu tô com tanto medo! Você está sendo egoísta! Mas eu tenho uma proposta pra você! Sua vida é pela dele! Você faria isso por mim? Eu acho que não! Ah, não! Ela realmente me odeia! Hora da injeção! Que barulho foi esse? Aí, seus panacas! Furem com isso! Eles já estavam falando sério! Solta ela agora! Vai sonhando! O que tá fazendo? O que tá fazendo? Eu tenho uma morrida! Está tudo bem agora! Você tá livre! Isso! Catnap! Até nunca mais, Crafty! Mas eu estou em perigo! Bom, talvez isso resolva tudo! Eu só preciso ganhar a confiança dele de novo! Eu tô tão sozinha! Ei! O que foi isso? Somos iguais agora! Eu tô tão feliz que a gente tá junto de novo! Conseguiram! Eu também gostaria de um fogo de amor! Sai fora! Ai, meu Deus! Eu preciso correr! Por que estou atrás de mim? Ai, não! Droga! Por favor, não! Eu não fiz nada! Eu tô implorando, por favor! Saiam da frente! Eu juro! Seu traitor! Eu sei que foi você! Só você faria uma coisa daquelas! Pode confessar! Ai, isso não é verdade! Eu não sou o cara mau! Eu vou te contar o porquê! Eu sempre fui muito inteligente! E ainda mais com matemática! Algumas crianças sentiam inveja disso e tentavam roubar o meu trabalho! Obrigado pelo dever de casa, nerd! Me devolve! Me devolve! Sai daqui! Ai, ai, professor! Muito bem! Vocês fizeram o dever de casa? Sim! Tá bem aqui, professor! Muito bem! Vejamos! Hum! Bom, bom! Olha só! Você tirou um a mais! Mas, professor! Agora é a sua vez! Esse era o meu! Ele pegou e... Ah, brincando! Deixa eu ver isso! Ele me deu o dever de casa dele e deixou o professor extremamente irritado! Todo mundo ria de linha! Até o professor me deu um chapéu de burro e me empurrou pro cantinho da vergonha! Eu tava muito triste, mas naquele momento uma coisa bem ruim aconteceu! Oi, humano! Ah, você fala! Não me machuca! Não se preocupa! Eu não vou machucar ninguém! Eu tenho um plano pra acabar com aquele garoto! E aí, o que acha? Eu ainda tava em choque! E no momento acabei recusando a ajuda dele, prendendo então a sua mão na janela! Ai, na mão! Não! Por favor, não vai! Eu sempre adorei fazer novas invenções! Usando as minhas habilidades de engenharia pra poder criar o meu experimento definitivo! O meu robô estava pronto pra ser usado! Eu estava tão feliz que até que... E aí, perdedor! Não! Não mexe nele! O que é que você tem aí atrás? Os valentões me agarraram, me bateram e me levaram pra longe! Eu ainda não acabei! Mas ele era muito mais cruel, como podem ver! E agora parte legal! Por favor, não faz isso! Tarde demais! Só olha! Eu tentei não ver, mas eles me bateram e me forçaram a abrir os olhos! Diga adeus ao seu querido brinquedo! Não! Minha criação! Ai! Por que você fez isso? Vai chorar pra sua mamãe, perdedor! Eu fiquei muito triste pelo que aconteceu! Mas então o catnap apareceu! Oi? Você de novo! Sai de perto de mim, eu tô triste! Você pode ser feliz aqui! Com os Smiling Creams! Sério mesmo? Parece legal! Vamos acabar com ele! Não! Fale com isso de novo! Eu vou ajudar ele! Com uma simples fumaça! O que é isso? Eu estava assustado! Mas eles começaram a dormir do nada! E eu fiquei confuso! Mas eu olhei ao redor e vi o catnap tentando fugir! Você me ajudou! Por favor! Não se vá! Eu confiei em você agora! Que bom ouvir isso! Vem! Vamos lá! Ele me levou pra um orfanato que estava me assustando um pouco! Não se preocupa! Vai ficar tudo bom! Eu esperei lá alguns minutos e... Logo ele estará pronto! Excelente! Bom trabalho! Você trouxe uma boa cobanha! Não foi nada! Mas ele sabia de tudo! O que está acontecendo? Essa fumaça! Me tira daqui! Catnap me ajuda! Tudo está indo perfeito! O experimento completou enquanto eu dormia e quando acordei... O que aconteceu? Isso é uma fantasia? Eu preciso tirar isso! E o que está rolando? O testes é completo! O que estão falando? Ah, não! Pare! Catnap! Me ajuda! Desculpa! Mas eu não posso... Não! Volta aqui! E essa é a história! Parece verídico! A gente vai... O que está acontecendo? Rope! Que impensível! Encontramos você! Desculpa, gente! Não toque neles! Temos mais números! Vamos lutar! É verdade! Vamos nos atender! Peguem eles! O que eles estão fazendo? Toma essa! Eles são fortes! Vocês vão me encarar mesmo? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não! Isso é muito sentido! Droga! São muitos tênis! Olha por onde anda! E agora o que eu faço? Imagina se eu tivesse uma alma de verdade! Coloque eles pra deitarem nesse esplêndido! Não! Eu cansei de vocês! Vocês vão dormir por um bom tempo! Essa não! Seu traidor, você vai... Caramba! Pegue ele! O quê? Isso é igual a vocês! Não tenta correr da gente! Não ouviram? Essa não! Vim da linha! Não! 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 Tem ração! Larguem as suas armas! Vamos dar um abraço! Gente! Eu não! É assim melhor! Uma máscara? O que é isso? Foi você? Ai! Ai, caramba! Vem cá! Sai pra lá! Opa! Peraí! Vocês viram pra onde ele foi? Pra onde eles foram? Pega ele! Eu escapei! Ai, meu Deus! Calma aí, amigão! Se prepara, que aí vem mais! Não! Valeu! Não! Ei! Não fuja de mim! Eu preciso me esconder! Aqui tá bom! Ai, a gente perdeu ele de novo! Ele não tá aqui! Talvez esteja! Vamos chegar pra lá! Tá bom! Ai, eu acho que eles vazaram! Ai, você parece deliciosa! Sai pra lá! Não! Não! Ai, isso dói! Como você se atreve? Você vai pagar por isso! Ele nunca vai esperar por isso! Não tão rápido! Alguém me ajuda! Você não pode fugir! Não! Eu imploro! Não faz isso comigo! Últimas palavras, humano! Pare! Esse é o Og! O Og! Ah, eu sinto muita falta dele! Você também sente saudade dele, não é? É claro! Eu vivia em uma fazenda que tinha muitos animais! Mas eu tinha uma preferência! As minhas galinhas eram meus melhores amigos! Um dia eles estavam muito mal! Então eu cheguei a temperatura para saber o quão ruim eles estavam! O termômetro explodiu! Eu fiquei tão preocupado pelo carinha que tive que dar um remédio para galinhas! Mas mesmo com isso não era o suficiente! Ele desmaiou! Amigão, não! Por favor! Eu tentei revivê-lo, mas foi em vão! Eu não consegui aguentar a dor, mas do nada ele recuperou! Você conseguiu, amiguinho! Tudo estava bem, até que um cara malvado aparecer e levar ele de mim! Espera! Você quer ele? Seu maldito, devolve ele agora! Ah, garotinho, vai chorar! Toma essa! Ah, seu pirra! Você vem comigo agora! O quê? Um orfanato? Eu não vou na ausência! Se é assim que você quer, então é isso que você merece! Não! Ah, prontinho, garotinho! Lembre-se, é tudo culpa sua! Ah, então, meu amiguinho! Ele machucou o meu amigo! Eu não podia perdoá-lo por isso! Você vai vir comigo ou eu devo acabar com todos eles? Não toque neles, seu covarde! Eu tô perdendo a paciência, hein? Ele pegou uma faca e começou a ameaçar eles! Ele chegou a machucar um deles quando fez isso! Sou de eles! Eu vou com você! Ele me agemou! Eu sequer pude dizer adeus para os meus amiguinhos! Então ele me jogou numa cela! Não, por favor! Não me deixe sozinho! As minhas galinhas, a minha família e agora! Ah, tem alguém aqui? Olá! Mas o quê? O meu nome é Hug! Ai, por favor, não me machuca! Não fique com medo, meu amigo! Eu vou te ajudar o que eu puder, tá? Vai ficar tudo bem! Hug era tão bonzinho comigo! Ele sempre tirava a minha tristeza! Ele sempre estava rindo! Ah, que bom que você gostou! Agora me dá um abraço! Sim, é claro! Nós ficamos muito amigos, porém... Ah! Essa foi pior que a última! Espero que tenha ficado chocado! Agora eu vou levar você! Não, eu não quero! Vem agora! O cientista pegou na minha mão e me levou para longe do meu novo amigo! Não! Ah, amigo, desculpa! Ele me levou para a mesa de experimentos e me prendeu lá! Ai, meu Deus! O que houve com aquela galinha? Ele ativou a máquina e o meu corpo todo parecia estranho! Eu estava no sentido que estava mudando! Até que... Ai, o que aconteceu comigo? Ah, amigão, não se preocupe! Eu estou aqui! Está mesmo? Obrigada! Eu fico muito feliz em ouvir isso! Vai ficar tudo bem, amigão! Toma essa! Por que eu? O que eu estou fazendo? Vamos fazer o que eu faço de você! Eu não gosto! Virei a voz! Acho que podemos brincar um pouquinho, então... Pensa rápido! Ai, eu não quero nem ver! Não! E eu posso sentir! Já era pra mim! Eu não vou deixar! Kikin! Não! Você se sacrificou por isso! Kikin! Amigão! Não posso nem ver! Diga ao Hug que eu dei um oi! Não, peraí! Amigão! Não! Eu não! Eu não vou deixar assim! Eu sei o que fazer! Desculpa, amigão! Que luz é essa? Aguenta aí, amigão! Logo você estará bem! Não brinca! Ele está ao vivo! Eu estou bem! Ei, eu estou vivo! Esse é seu fim! Não, Kikin é refi! Você já se esqueceu? O amor pode curar tudo! Eu acho que não! Mas o quê? Eu não acredito nisso! O que estou falando? Acabou pra você! O quê? Droga! Pra onde ela foi? Ai, ela fugiu daqui! Precisava de fugir! Você não pode nos tocar, perdedor! Gente, não esqueçam de mim! Eles estão fugindo! Mas eu adoro caçar! Onde você está? Eu vou te estraçalhar logo, logo! Ah, vai procurar ajuda! Rápido! Opa! Parece que eu te encontrei! Ah, meu Deus! Ele está vindo! Não tão rápido! Socorro! Hug! Ai, eu preciso de alguma coisa pra... É isso! Acho que isso dá progresso! Esse é seu fim! O que foi isso? Olá! Eu estou indo mais rápido que posso! Vocês me salvaram! Seríamos amigos pra sempre, não é? É sério mesmo? Você é minha melhor amiga! Eu sou! Tá! Você não deveria estar feliz! Nós estamos em perigo e precisamos nos livrar daquele cara o quanto antes! Bom, estamos vivos, pelo menos! O quê? Quer dizer, podia ser pior, né? Meus pais estavam lá quando eu era criança! Olha, mãe! O que é que foi? Eu fiz um desenho! Ai, isso tá horrível! Mãe! Ai, me dá isso! É isso que você merece! Você destruiu ele? Calada! Vai pegar o controle remoto pro seu pai! Eu não gosto disso! Vai! O quê? Olha, eu tenho uma coisa pra você! Tadam! Ah, beleza! Passa isso aqui pra cá! Deixa eu ver o quanto é bom! Você gostou? Isso tem um gosto horrível! Eu fiz com tanto carinho! Isso tem um gosto de lixo! Vaza da minha frente! E eles sempre me trataram daquela forma! E eu sempre tentei fazer de tudo pra que eles me amassem! Mas, no fim, era tudo em vão! Pai, eu amo vocês! Mas vocês não me amam, então eu vou embora pra sempre! Que seja! Tudo bem! E eu tava tão desapontada! Tchau! Mas, pelo menos, tinha acabado! Enquanto eu andava por ali, eu notei alguém pedindo dinheiro! Então, eu peguei algumas moedas que, por sorte, eu tinha e dei pra ele! Obrigado! E eu fiquei tão feliz em ajudar ele, mas, do nada, eu caí no chão! E o sem-teto foi e pegou as minhas coisas! Eu tentei muito para ele, mas... Não vou ver ele gay, garotinha! Mas, eu não consegui! Ele disse só isso e depois de eu morro! Tá aí! Seus covardes! Vamos fazer isso em uma luta justa! O que você disse? Socorro! Ela se foi! Vai ser dois contra um! Ai, eu tô pegando! Passa daqui! Não se mete mais! Isso é um ursinho! Oh! Onde tá tão machucado igual a mim? A gente devia... Hã? Um orfanato! Vamos lá, ursinho! Você viu, meu ursinho? Vamos lá! Eu estava movendo de medo! Mas, essa era a única forma! Que demais! Uau! Eu quero morar aqui! Bem-vinda, querida! Oi, valeu! Venha conosco! Sim, pode vir! Pode confiar! Eu estava tendo um pressentimento horrível sobre aquilo! E então, os cientistas me prenderam lá! E aí, eles levaram o meu ursinho! Bons sonhos! Quando eu acordei, eu estava presa numa mesa de experiências! E os cientistas estavam lá! Não tem saída! Não há saída! Então, eles ativaram aquela máquina! Mas, eu pude sentir a eletricidade vindo pelo meu corpo todo! Isso mudou o meu corpo completamente! E aquilo mudaria o meu destino pra sempre! O que aconteceu? Minhas mãos! Eu sou um monstro! Eu não era desse jeito! Não! Mas, vai ficar tudo bem! Tudo vai mudar hoje! O que você... Eu serei seu amigo! Né, sério? Ah, que nojo! O que é isso? Ele está aqui! Soim com os anjinhos, Bob! Eu estou tão cansada! Bob! Porra! Espera! Eu vou ajudar você! Eu não consigo! Não! Bob! Precisamos correr! Peguei você! Eu cuido dele! Isso vai ser fácil! Ai, ele é forte! Doug! Ai, você está bem, amiga? Por favor, não me deixe sozinha! Por favor, Kitsnep! Não precisa disso! Esse é o seu fim! Tchauzinho! Eu... Eu vou ter que usar minha técnica secreta! Pronto! O que você está fazendo? Eu vou usar o meu amor pra curar o seu coração e tudo o mal que tem aí! O que você fez? Ai, meu Deus! O que foi que eu fiz? O amor vai curar e... Cadê o Hug? Eu estou aqui! Deixa eu te ajudar com o meu amor! Prontinho! Você me curou! Obrigado! Amigos, não é? Você é minha heroína! Não! Por favor, Kitsnep! Não me machuca! Boba! Não quer brincar? Eu não quero brincar! Ai, meu Deus! O veneno dele! Eu não consigo respirar! Não! Kitsnep! Por que está fazendo isso? Ué! Porque é divertido! Nossa! O gosto está ótimo! Quanto tempo até o porquinho desmaiar? Acho que não precisa de mais nada! O quê? Oi! O que é isso? Quem está aí? Eu acho que... Oi, Pig! Está cansado? Tome um pouco! Está tudo girando! Bons sonhos! O que você fez? Crafty? Outra vítima! Ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví! É! Vamos conversar um pouco! Pode ser! Ai, socorro! Capi, eu só quero brincar! Isso simboliza nossa amizade! Isso! O que aconteceu com nossa pintura? Precisamos correr! O Cat Nap está vindo! Cat Nap? Parece que alguém está imaginando a coisa! Ai, não se preocupa, Capi! Logo atrás de vocês! Se vocês não me acreditam, então eu vou estar fora daqui! Ela acabou com o nosso desenho! E olha só, eu estou acabando com o Cat Nap! Desculpa, Alita! Capi, ele está atrás de você! E eu já falei que eu acabo com ele! Ai, Alita, você está falando de mim? Ai, não! Ai, Deus! Cat Nap, por favor, não faz isso comigo! Eu te peço em me deixar ir embora! Os seus sonhos! Ei, você está tão linda hoje! O que aconteceu? O Cat Nap está aqui! Ele está acabando com todo mundo! Está de brincadeira, né? Ai, meu Deus! Eu sou muito novo! Onde ele está? Ele pode estar atrás de você! Vamos procurar o Dark Day! Ele vai saber resolver isso! Eu estou falando sério! Ele está... Eu estou falando sério! Ai, meu sonho, Tony Strupe! Você quer brincar? Corre! Ele está atrás de nós! Vamos brincar, gente! Por favor, Crafty! Me salva! Ele se pegou? Kiki? Não! Me ajuda! Pegue a minha mão! Não! Não! Me desculpa! Você vai me deixar aqui? Você vai me deixar aqui? Meu amigo! Não havia como te salvar! Me desculpa! Pelo menos... Isso é uma pegada? Ele deve estar por perto! Ai, meu Deus! Todos estão... Como isso aconteceu? Eu sempre volto! Adoro isso! Ah, não! Sem saída! Por favor, não! Acabou! É assim que acaba! Pare! O quê? Não sei! É você? Isso mesmo! Toma, bota isso! Mas... Para que isso serve? Isso vai impedir a fumaça dele! Tenta aí! Sim, senhor! Obrigada! Esses dois... Acham que isso vai resolver pra vocês? Eu tenho certeza! Eu também! Não tem efeito! Eu tava brincando! Que tal conversar com os meus punhos? Droga! Eu tô fora! Conseguimos! Conseguimos! Bom trabalho! Minha nossa! Como isso foi acontecer? Quer dizer... Quem faria algo assim? Ai, santo! Olha os drogas! Te peguei! Calma um minuto! Catnap? E aí? Ei... Tá tudo bem? Eu perdi meus amigos... Nós fazíamos aventuras pela noite no orfanato... Até que o 1006 apareceu... Eu não tinha certeza se eu tava dormindo... Mas ele insistiu... E me mostrou fotos da Mommy Long Legs maltratando crianças... Aquilo foi tão assustador! Eu tentei mostrar pros outros... Mas ele desapareceu instantaneamente... Então as crianças não acreditaram em mim... Eles começaram a me zoar por isso... Até falando o meu nome errado, sabe? Então de novo... O 1006 apareceu... E dessa vez... Ele me deu uma fita... Aquelas eram as provas que eu precisava... E eu coloquei a fita pra rodar... E não tive mais dúvidas... A Mommy tava por trás de tudo... Ela tava manipulando e caçando o Hug... E a Kissi também... Ela era tão malvada... Que encurralou só pra ameaçar eles... Ela pegou a Kissi... E ameaçou a vida dela... Aquilo era tão doloroso de ver... Ele não pôde resistir... Ele tava na palma da mão dela... Perdendo a liberdade... A dignidade... A esperança... Isso tudo sumiu com cada um que ele caçava... A pior época com certeza foi por causa dela... Ela não queria desistir dos seus servos... Ela tava mergulhada em desespero e loucura... Ela pegou Bonzo... E os outros Hugs... E até mesmo PJ... E os Matu também... Então foi bem doloroso pra todo mundo... Ela sequestrou todos e prendeu todas as crianças em suas teias... Depois do vídeo eu recebi uma mãozinha... Eu perguntei pro que aquilo servia... Mas o Mil e Seis sumiu de novo... Com aquilo eu percebi que eu tinha uma chance... Eu conseguiria derrotar ela... Então eu comecei a procurar por ela... Mas ela me encontrou primeiro... Eu tentei ao máximo usar aquela mão... Mas de alguma forma aquilo não tava funcionando... Então eu corri... Mas ela era mais rápida e mais forte... Ela me derrubou e sem querer eu usei a arma em mim mesmo... Eu acordei no laboratório... Com ela e aquele cientista terminando a experiência... E eles me deixaram desse jeito... Ai amigão, você é tão corajoso... Você acha? É claro... Obrigado... Beleza... Não tão rápido... Sai pra lá cachorro... É o seu fim, não tem saída... Não tem saída... Você não pode mais fugir de mim... Eu tô perdendo meu tempo... Ai... Meu joelho... Tá doendo muito... Ele já tá aqui... Como ele é tão rápido... Hora do jantar... Ai caramba... Não se mexa... Você precisa dela... Alguém me ajuda... Você tá chorando? Eu não quero acabar assim... Isso é um mal entendido... Foi mal garoto... Não chora... Eu tô implora... O que você é? Chorando? Quer dizer... Há um monte de coisa que você não sabe de mim garoto... Quando eu era humano... Eu tinha um cachorro... E passamos cada segundo das nossas vidas juntos... Ele era o melhor presente do mundo... Mas algo aconteceu... Alguns valentões se aproximaram e... Bem... Me dá esse pingente... Não encosta... Ele me empurrou muito forte... E então ele começou a me bater... Ah... Meu cachorro estava buscando o seu osso... Mas ele soltou quando viu o que estava acontecendo... O cachorrinho veio... E mordeu... Ele espantou todos aqueles valentões... Ele conseguiu meu pingente de volta... E veio brincar comigo de novo... Mas os valentões não iam desistir tão fácil... Eles vieram com um cachorro ainda maior... Ai meu Deus... Pega ele garotão... O cachorro começou a latir para nós... Nós ficamos com tanto medo dele... Ele era claramente mais forte do que o meu cãozinho... Ele estava a ponto de nos destruir... Eu fiquei paralisado de medo... Já o meu cãozinho era bem mais corajoso... Eu era um covarde... Mas o meu cachorro... Ele tentou o seu melhor... Ele fez o que podia... Mas acabou sendo derrotado pelo outro cão... E aquele cachorro fez um estrago com ele... Ele caiu derrotado um pouco longe de mim... O outro cão era muito maléfico... E saiu feliz com a sua vitória... Não amigão... Por favor... Meu coração estava em pedaços... Logo ele acordou... O que foi um alívio... Mas ele ainda estava bem machucado... Eu fui na primeira casa que vi... Para ver se alguém podia nos ajudar... E ela era assustadora... Não precisa comer não Guri... Eu tenho certeza que você vai encontrar ajuda... Se entrar no orfanato... Ah... Acha que a gente deve entrar? Meu cachorro não queria entrar... Mas precisávamos... Quando entramos... Encontramos dois cientistas... Você encontrou o lugar perfeito... Para curar seu cachorro... Que mede são esses? Eu não vou deixar que toque no meu cachorro... Saiu de perto de mim... Saiu de perto de mim... Ai meu Deus... Não tem saída... Eles aprisionaram meu cãozinho bem longe de mim... Depois me aprisionaram também... O que está rolando? Cadê o meu... Cãozinho? O que você está fazendo? Solta a gente agora... Eles não ouviram e eu notei outra coisa... Havia outros prisioneiros naquela sala... Todos eles pareciam abatidos... Então vi um que estava fora... Que pediu... Para eu não deturar ele... Eu olhei para o teto... E vi uma mulher aranha... Ou coisa do tipo descendo... Comece o experimento... Isso não vai doer muito... A máquina começou a funcionar... Ela nos prendeu e começou a soltar choques em nosso corpo... Aquela máquina está bonificando os nossos corpos... E qual uma fusão? O experimento acabou... E a máquina parou logo em seguida... Quando eu percebi o que aconteceu... Eu entrei em pânico... E tentei sair desse corpo... Eu não quero sair... O que vocês vão fazer? Não me toquem... E é assim que eles me prenderam também... Eu fico feliz que saiba como foi o meu passado e... O que? Tu bata isso pra longe de mim! Que bafo horroroso! Getnap! Não, ai meu Deus! Isso me lembra... Não me machuca! Getnap! Não faça isso! Somos apenas experimentos! Não monstros! Para com isso! Tem razão... Eu preciso... Não! Você vai dormir agora! Acho que eu estou com sono... Você não aprende, não é? Não, droga! Você vai pagar por isso! Ele saiu! Droga! Não precisamos lutar um contra o outro! Você salvou o dia, Dog Day! O que você disse? Mandou bem! Eu te devo a minha vida! Você está dizendo... Que somos amigos agora? Está se divertindo? Olha só essa foto! É a Kissy com o Boxing Bull! Eu não acredito! Isso não pode ser verdade! Ah, você precisa fazer algo! Senão eles vão ficar juntos! Eu quero ir de novo! Por favor! O que é isso? Ah! Isso é uma longa história! Olha! Tem uma árvore de Natal ali! Já sei o que podemos fazer! Aham! Isso vai te ajudar! Você só precisa confiar em mim! Ah, o que é? Obrigado, querida! Explica isso! Ah, não é o que você está pensando! Eu ia morder ela! Então... Aconteceu! Toma cuidado! Ah, não! Espera! O que? Ah, o Playhead! Me ajuda! Não, não se preocupe! Eu vou te ajudar! Ah! 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 Não, não, não! Ah! 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 Mas eu só quero conversar Não torne isso mais difícil do que isso Vocês não sabem do que eu sou capaz Ah, fique longe, fique longe Ah, que bonitinho O quê? O quê? Onde nós estamos? Vocês querem ver minha dança? É o quê? E essa aqui? É minha arma perfeita Não, não O quê? Ah, Deus, eu não gosto disso É a sua vez Vamos jogar um jogo? Terão que descobrir o presente que eu tenho pra vocês O que tá acontecendo aqui? Aqui uma dica É uma ferramenta Ela dança muito bem E adivinha só? Tem um monte de formas de se usar Um martelo Ah, 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 paga Por favor Lou pues Não olabilir Masanny Bencem comigo a macarena E a cereja do bolo Isso Não, não! O quê? Oi! Não se preocupe, eu vou te ajudar! Estou bem melhor agora! Me solte também, por favor! Ok! Obrigado! Vocês são demais! Obrigado! Agora é... Onde é que a gente tá? É aqui, eu já sei o que fazer! Por favor! Ah, o que é isso? Não tem ninguém vindo! Tá quase pronto! Ei, Playhead! O que você acha? Eu fiz isso aqui! Eu acho que... Eu também tive um plano! Ah, onde eles estão? Olha pra você! Isso vai ser incrível! Isso vem aqui e... Ah, certinho! Vamos ver se isso funciona! Ah, eu tô cansado! Onde eles estão? Ele tá aqui! Ah, eu tô cansado! Ah, eu tô cansado! Ah, eu tô cansado! Vamos lá! Mas o quê? Ah, essa foi boa! Estamos conseguindo! Não para! Vocês não vão fugir de mim! Ah, olha! Ah, estamos perto! Ah, vamos! Ele tá vindo! Tchau, Hug! Ah, garota idiota! Você é meu! Onde vocês estão indo? Vocês não vão fugir! Isso não vai ser fácil! Queremos! Somos mais fortes do que você, Hug! Você não pode me parar! Mamãe! Meu querido! Como? Minha mãe! Ela tá aqui! Tá sentindo todas à volta! Ela foi minha companheira favorita nesse mundo! Olha o aviãozinho! Eu te amo, mamãe! Eu também! Ah, isso é demais pra mim! Vamos, você consegue! Ah, aqueles tempos! Mamãe? Ah, a gente vai sentir falta de você! Não! Isso não pode ser verdade! Mamãe! Ah, garoto! Vai ficar tudo bem! Eu preciso fazer isso pro meu filho! Minha chupeta! Mamãe? Vamos, querido! Bote a chupeta, como eu te ensinei! Apenas abra... E bote! Apenas abra... E bote! Estamos chegando! Dessegura! Ainda, baby! Isso é muito rápido! Eu já tô quase pegando você! Olha! Estamos quase chegando! Toma cuidado, Hug! Ah, pobre garota! Oh, oh! Toma! O que você vai fazer agora? Eu tenho que continuar! Eu tenho que continuar! Vamos! Vamos! Corre, baby! Corre! Eu abri a porta! Olha! Indestrutível! Aqui não tá um chato, não! Oh, meu Deus! Ele tá vivo! Papai! Eu te peguei Isso, conseguimos O que? Eles arruinaram o meu plano Eu tô tão feliz de ver Olá, querido Ah, querida Eu sinto tanta sua falta Tchau Tchau